...dinheiro? Quer ver? Ou não? 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 Então manda ver. O que você está aprontando, Cardini, ou mentalista? Você quer primeiro um aquecimento? Aquecimento. E presta uma nota 100. Não, hoje eu não recebi o salário. Hoje, hoje não tenho. Pode ser dólar também, uma cédula de 50. Eu não recebi, mas eu ainda tenho... Talvez o dólar não tivesse problema pra rasgar. 50 tem, ou duas de 50. Duas de 50, pode ser. Não, mas... Vivo! Está aqui o Banco Central. Você não pode rasgar dinheiro. Eu não posso deixar o dinheiro rasgado. Dá uma de 10. Passar, ele quer rasgar dinheiro. Mas de 10 ele se regula. É, por favor, cruza. Olha aí. Atenção. Furou ou não furou? Odara. Olha aí, não é da sala. Tá, né? Furou ou não furou? Depende do nível de realidade. Furado está. Eu estou vendo furado. Vamos ver? Aí está, Cardini. Olha só. Ah, olha aqui. Eu como os olhos, né? Ah? Bom, isso o Banco Central permite. O que o Banco Central não me autorizou, e por isso que eu vou apresentar com cédulas de coleção... É, seu vale uma grana, senhor. Sim, mas não é a cédula circulante. É de um cruzeiro, senhor, né? De um cruzeiro. Vale o mínimo das raíscas da nossa raça. Vale, eu acho, para o colecionador? É, possivelmente até mais. Eu não sei se nós temos tempo agora para apresentar ou deixamos no próximo bloco. Não, pode ir. Podemos? Tá, então é o seguinte. Em um lugar, eu gostaria... Aqui nós temos um envelope preto, negro. Eu não quero tocar. Isso, os cuidados do Bibo, que não é combinado. Nós não combinamos nada com ninguém. Pode ser, doutora Sába? Pode. Não contou em mim. Não, não. Não, eu toquei. É que eu preciso... Não, ele não. Eu preciso de alguém mais próximo de mim para fazer outra coisa. Ah, então tá, entendi. Então, faz o seguinte. Ah, tá. Fica aqui. Pode ser. O bem longe, doutor Rodardo. Por favor. Que terá neste envelope negro? Eu, sinceramente, preferia fazer com células circulantes de 50 e 100 reais. Evidentemente, teria muito mais efeito. Mas eu não vou te dar certo. E eu quero deixar claro que nós não combinamos absolutamente nada com ninguém aqui da bancada. Ninguém se prestaria para fazer uma combinação comigo. Então, aqui nós temos células que eu comprei essa semana no Brick. César, escolha, por favor, duas. Duas. Ah, eu sou eu, Duas. Quem é que consegue colaborar comigo? O senhor e a senhora? Eu já colaborei. Claro, para os outros participarem. É, o senhor já está guardando lá o envelope que ninguém toca. Isso aqui, e aqui seria a sua césar. Isso aqui. Novinha, hein? Olha, Dara, tudo gentil, vamos ver se é verdade. O que eu vou tentar fazer, um efeito de aporte, uma das coisas mais raras do mundo, Olha aí, Cardini, o mentalista. Eu tentarei... Música de fundo. Eu tentarei fazer aqui uma simulação, através da minha arte de mentalismo, da transposição da matéria através do espaço. Olha só. Então, por favor, a senhora me emprestaria a sua cédula? E o senhor também? Então, nós vamos aqui rasgar em close. Rasgando dinheiro. Quem rasga dinheiro é louco ou mágico? Eu vou lhe dar um pedaço, se fosse um comprovante, e ao senhor também um comprovante. Comprovante. E o que fará Cardini, o mentalista? E aqui nós temos os dois pedaços da cédula. E eu gostaria também, se a senhora colaborar comigo mais uma vez, Cachê na saída. De escolher aqui uma carta de baralho, da forma mais aleatória possível. Mande baralho, por favor, quando a senhora quiser. Aqui? Aqui. Tá. Tira a carta, essa carta. Tá? Tá. Não pode lhe mostrar? Não, 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 não importa. Mostre a carta que a senhora escolheu livremente. Pra quem? O baralho é todo, ó. Pra câmera? É, pode ser. O baralho é totalmente diferente. Olha a carta que o doutor da sala escolheu. Qual a câmera? A da direita? É, essa é a câmera. Aí. Poderia ser qualquer carta. Essa é a carta. Sim. Sim. E aí, Cardini? Por favor, vem. Me presta aqui e nós vamos tentar fazer o seguinte. Vamos usar essa carta que a senhora escolheu. De uma forma... Vai rasgar a carta. É, vamos fazer a mesma coisa. Eu gostaria de rasgar dinheiro, rasgar baralho. Por favor, um close, hein? Não me rasga ou você não é? Um close, um close. Aí. Tá? Por favor, pegue um pedacinho pra ter certeza que a carta vai ser a mesma. Cardini ou mentalista? Que fará Cardini? Que hoje está rasgando dinheiro e carta. O senhor tem a metade da sua cédula, a senhora tem a metade da sua cédula e tem o pedaço da carta que escolheu. Então aqui nós temos aqui os dois pedaços restantes, a cédula e a carta. Atenção. E nós colocaríamos esse pequeno envelope que será queimado. É queimar? E eu tentarei fazer esses negros pedaços, não pedaços sem brilhantes, o mesmo pedaço aparecer naquele envelope negro lá que eu não toque mais. Então, por favor... Mas pode transportar a matéria? Vamos tentar. Vamos colocar aí dentro, ó. Ali está o que terá dentro desse envelope negro. Por enquanto está vazio. Por enquanto... Não mexa, não mexa. Não pode mexer. Falou no close, hein? Pelo fogo ele vai teletransportar. Cardini ou mentalista? Rasgando e queimando dinheiro. E carta. E carta. Opa, a carta caiu ali, ó. Queima a carta. E agora feimaram a carta também, ó. Mas está queimando mesmo. Aí está. Está queimando, não há dúvidas. O pedaço está aqui comigo. Quem fará o pedaço está na mão da doutora Sába. Quem estará bolendo o Cardini? Ó, mentalista. Então, cinzas. Apenas cinzas. Eu gostaria, alguém da produção, por favor, que pudesse me segurar aqui. Está quente. É, quem que poderia segurar? Alguém poderia segurar? Não, forçar. Entra aí. Eu já estou contratado. Eu tenho que avisar antes. Segure com força aqui. Pode tirar o tema. Olha. Aí. Tá. Agora tudo bem. Forçar de piloto para auxiliar de margem. Temos um envelope ali. Temos um envelope que ninguém tocou. Eu não vou mostrar. Certo. Eu gostaria, por favor, se você abrir esse envelope. Atenção. Abrir esse envelope e me diga o que tem dentro. Atenção. Vamos ver o que tem dentro do envelope. Dinheiro rasgado. Cartas rasgadas. Cardini ou mentalista. Me diga o que tem dentro, por favor. Ao lado de um físico quântico. Que fará Cardini. Posso tirar de dentro? Não. Só me diga o que tem. Tem duas cédulas. Dois pedaços. Dois pedaços de cédula e uma carta. E uma carta. Opa. E é um dois de pau? Vamos ver. Dois de ouro. De quanto? Dois de. É um número dois. É um dois de ouro. Dois de ouro. Dois de ouro. Por favor. Entregue para o Bibo a carta que sai dentro. Sua carta. Sua carta. A carta. A carta saindo do envelope negro. Olha só. Olha só. A carta rasgada. Veja se coincide o pedaço. Agora este indivíduo. Este eu quero ver. Atenção Cardini ou mentalista. Neste momento para o mundo todo. Eu duvido que encaixe aqui. Doutora Sala. Eu duvido. Experimenta a picoa também. Eu duvido. Um close. Eu duvido. Um close. É impossível. Um close. Não é que encaixa. Encaixa. Que loucura. Mas isso não é nada. É isso. Eu vou mandar te incendiar. Por favor. Olha aqui. Olha aqui. Ninguém tem mais poder mental que Cardini. Por favor. Encaixou. Um pedaço de célula. Fossá. Segura aí, Fossá. Por favor. Um pedaço de célula. Não, mas encresce. Olha aqui. Um close. Um close na mão lá do senhor. Um pedaço. Passe para mim, por favor. Ah, não. Duvido que encaixa. Ah, não. É impossível isto. Por favor. Um close. Um close. Não, é impossível. Aqui, ó. Por favor, a sua célula. Ó, por favor. Não pode ser. Não coincível. Um close. Não coincível. Não coincível. Então, é com a outra. Não coincível. Ah, não deu. Não, não. Não coincível. Deu close. Não deu. A do professor Matisse. Vamos tentar a outra. E aí? Aqui, Matisse. Então, vamos ver. Esse aqui mesmo, por favor. Eu não sei. Qual é? Qual que é? É. Por favor. Tente você mesmo. Perfeito. Exatamente. Até a ranhura aqui, ó. Fibra por fibra. Olha aqui, ó. Arranhura. Olha aqui. O desgastadinho aqui, aqui, ó. Ó. Fibra por fibra. Perfeito. Tá? Perfeito. Ele incendiou. Aqui no programa. E aí, nós temos mais um ainda, né? Eu estou tentando descobrir qual. Por favor. Mais um. Por favor, doutora. E agora é esse. Verifique isso aí, se coincível. Eu não quero trocar. Fibra por fibra. Coincível. Perfeito. Ele é ilusão. Perfeito. Coincível. Perfeito. A mesma cédula. O senhor é bruxo. A mesma cédula. Mas eu estou com medo de Cardinio. Um detalhe. Cardinio é sua assinatura televisiva. Meia esse aplauso. Fossá. Ganha você. O Fossá tem que ganhar. O vosso Fossá que também vai ganhar seu cachê. Não, não. Achei ótimo. Simplesmente demais. Essa aí foi demais. Demais, demais, demais. Não. Cardinio, depois dessa, você é obrigado a... Eu vou chamar alguém aqui. Não dá. Não dá. O que que achou? Vess. Não, hein? Que achou? Vess. Vela mágica. Não, e tem que mostrar que as casas não eram todas. Rasgou aqui, pô. Por favor. Isso tu tinha que mostrar. Não, não pode. Pode. As casas. Você pode ser repetitivo doido. Não, não. Por favor, não. Incluze, incluze. O baralho. Não, não. Para que os termos... Olha, essa aqui, Cardini, essa aqui foi de cinema. E as pessoas me perguntam, atenção, Cardini não cura câncer, não liguem para ele, porque... Não, não, é impressionante que ligam depois. Não procurem Cardini, não dá consultas, é exclusivo do programa A. Eu sou apenas um artista da mente, mentalismo, nada mais, não sou paranormal. Vamos aos belíssimos comerciais que eu tontei, essa de Cardini tontei. Se você quer ver de novo, bibodunes.com.br, você confere. Simplesmente cena de cinema. Demais, demais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.